Como é que a formiga distribui? Será que ela só distribui a isca lá dentro? Vejamos o que nós temos nessa imagem. A formiga distribui também o produto de uma formiga para outra. Esse fenômeno chama-se trofalaxia. No caso da formiga, essa trofalaxia, ou seja, troca de alimento entre indivíduos da mesma colônia, a trofalaxia é a trofalaxia estomodeal, ela regorgita esse alimento para outros indivíduos da colônia que não conseguem se movimentar, por exemplo. Então, ao ingerir o produto, e como o produto mata a formiga de forma lenta, uma formiga consegue matematicamente passar para duas, que consegue passar para quatro, ou seja, segue uma progressão geométrica. Um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, e assim sucessivamente. Então, notem, eu não posso, em hipótese alguma, tecnicamente falando, matar a formiga de forma rápida. Eu tenho que matar ela de forma lenta, porque ela, além de distribuir a isca no formigueiro, ela também distribui boca a boca para as demais formigas. Eu tenho que matar ela de forma rápida.